E tem uma coisa que eu descobri no Brasil, se chama flanelinhas, porque não tem na França, não tem na Europa, e aí, foi muito engraçado, ele chegou, primeira vez, ele falou, cara, 10 reais para olhar o seu carro, eu falei, ué, o que é o conceito, se você quiser olhar o meu carro, não precisa me pagar, olha aí, ele falou, ele falou, ué, você me paga 10 reais para eu olhar o seu carro, aí eu tentei, sabe aquela brincadeira, sabe, para ver se o cara, de repente, muda de ideia, eu falei assim, é que nem o carro vale 10 reais, né, aí ele não riu, eu dei 10 reais mesmo, eu reclamei com a minha esposa, eu reclamei, eu falei, ué, isso é uma extorsão, uma extorsão, o cara me pede, aliás, me pede, me obriga a pagar para um serviço que é muito pouco, nem um serviço isso, e ainda é muito caro assim, 10 reais, ela falou, pô, se fosse uma extorsão, seria muito mais caro para começar e não teria serviço nenhum, eu falei, ué, estou te falando de extorsão, você está me falando do síndico do nosso prédio, não mistura os assuntos também, né, e o que me deixa puto é que eu sou uma pessoa tímida, eu não sei muito dizer não, eu sou um pouco aquele cara gentil demais, mas demais, então assim, as pessoas me convidam para fazer coisa, eu não sei dizer não, não sei recusar, eu já virei revendedor Mariquem, Avon, Renotei, já fui trader Bitcoin Forex, aquele negócio que você tinha que fazer entrar duas pessoas que eles até hoje estão com o meu dinheiro, não sei quantos dias eles foram, foi todas essas paradas, foi tudo isso, uma vez tem um cara que me fez um convite recentemente, e eu fui, ele falou assim, vai mudar na sua vida, eu fui, eu não sei dizer não, me ferrei mais uma vez, inclusive, galera, falando disso, alguém está precisando de um Tupperware, o mais difícil é o mecânico, isso é, porque os mecânicos, não todos, tem algum mecânico aqui? Melhor, porque cara, se ele perceber que eu sou gringo, o preço sobe, não tem jeito, não tem jeito, então os meus amigos falam para mim, você vai, você fica quieto, você vai, você fica quieto, então eu fico quieto, isso aqui é ridículo, você não pode comunicar com uma pessoa sem palavras, entendeu? Mas eu tento assim, só que tem uma hora que eu tenho que falar, e aí como eu não tenho o sotaque certo, ele percebe, pode ser, sei lá, poxa, ou tchau, tchau, enfim, mas ninguém fala desse jeito, ou até pelo cheiro, mas ele vai perceber que não sou brasileiro, vai ter alguma coisa, e na hora que esse cara percebe, é automático, ele levanta, o cara mexe, ele levanta, ele fala assim, um negócio do tipo, então cara, você está vendo aquela válvula de escape? Para mim, só para situar, eu tenho dificuldade em distinguir a roda e o volante, então assim, para mim é difícil esse negócio, eu faria a mesma cara para ele, se ele falasse assim, está vendo aquele Silvio Santos de pau duro? Ele pode falar qualquer coisa, eu não sei, eu não entendo, mas eu não quero parecer, então eu falo assim, é, é, faz sentido realmente, e aí o cara, automaticamente, como o preço soube, ele quer cobrar uma fortuna, e ele fala sempre umas coisas assim, sabe, para mim fazer pagar, ele fala sempre uma coisa assim, você não precisa mexer, se você não quiser mexer, a gente não mexe, já começa mal, quando essa frase é pronunciada, eu sei que vai dar merda, e aí ele fala assim, não é improvável o seu carro, pegar fogo mais para frente, eu falo assim, como assim mais para frente? Ah, uns 15, 20 quilômetros, pode andar, pode andar, isso me interessa saber dessa informação, porque quem dirige esse carro, na verdade, já é minha sogra, então, assim, eu, a última vez, mas a última vez eu reclamei, e a minha esposa, ela sempre fala assim, você não é homem, pô, você não é homem, é fácil demais de tirar vantagem de você, eu falei, ele não sou homem, beleza, negociei, conta o que eu paguei, era para pagar 800, eu paguei 500, minha troca de óleo, muito obrigado, gente!